Oi, gente, tudo belezinha, né? É, talvez você não me conheça, sou o alemão do Alpajor, ó. É, tô aqui na frente da casa do Alpajor, pra tu saber que a gente existe, ó. Ficamos aqui, ó, na faixa de Itacoara, engravada aí. É, gente, tu vai comprar uma nossa rifa pra sortear aquela camisa oficial de qualquer time do Brasil. Tu vai escolher, vai que seja os paulistas, ou os caúchos da Guinette, ou vai que seja os nordestinos. Pode escolher a camisa que tu quiser, se tu ganhar, né? Daí, a gente vai te dar ela oficial. Não é do Paraguai, ou primeira linha, ou uma réplica. É o original. Então, gente, compra aí a sua rifa, que tá concorrendo a uma camisa oficial. 50 pila diário, ou 50 pila no Pix, todo dia. É, até a gente sortear a camisa, vai ter esses 50 pilinha, né? Ó lá, ó, a casa do Alpajor. E, ó, Alpajor, e tu já ganhou comprando, tu já ganhou. Ganhou uma unidade aqui do nosso delicioso Alpajor. Daí, tu entra em contato no nosso WhatsApp, que a gente vai fazer a entrega pra ti, desse nosso Alpajor. Mas, tem uma taxinha de entrega. Se tu comprar 20 unidades de tarifa, tu vai ganhar 20 unidades de Alpajor. E o frete é grátis aí pra qualquer lugar do país. Pô, 20? Ó, então falando de R$3,99. Esse Alpajor aí é de 5 a 10 pila em qualquer loja. Ó, a casa do Alpajor é 5 pila, uma unidade de Alpajor. A gente tá comprando R$3,99, concorrendo a uma camisa oficial, concorrendo a 50 pila, todo dia no meu Instagram. Então, gente, aí, ó, compra. Compra 20, já ganhou frete grátis. E tu pode doar os Alpajor ainda, se não quiser, né? Vai pra uma ONG, que ajuda a reabilitação independente do skin. Compra logo, clica aí em qualquer lugar da tela, gente. Belezinha?